Sábado também é dia de agenda cultural e a Priscila Gomes está aqui com mais dicas para você aproveitar os próximos dias. Oi Priscila, tudo bem? Oi Gabi, tudo bem? Olha, além de vários shows e da apresentação da orquestra da Unicinos, tem ainda stand-up. Mas primeiro a gente vai começar falando de cinema, porque tem uma estreia muito aguardada. É o Vingador do Futuro que está de volta. Confira o trailer e outras estreias. O filme é uma refilmagem do clássico de ficção científica, estrelado por Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone, lançado em 1990. Nessa reinvenção, a história se passa num futuro alternativo, onde duas nações lutam pela supremacia. É nesse mundo que um operário de uma fábrica, agora estrelado por Colin Farrell, começa a suspeitar que ele seja um espião, sem saber para qual lado está lutando. Onde você está tentando me matar? A sua memória foi errada. A sua mente foi implantada com a vida que você acha que você já viveu. Ah, por exemplo, você ainda não começou a ver eu tentando te matar. Ah, por exemplo, você está sentindo em uma resta, só pensando que você estava aqui. No lugar 360, o diretor Fernando Meirelles se inspira na peça clássica La Ronde de Arthur Schnitzler. O filme traz histórias dinâmicas e modernas sobre o que acontece quando pessoas de diferentes classes sociais se envolvem. Elas se passam em diversas partes do mundo, como Veneza, Paris, Londres e Rio de Janeiro. O elenco conta com as presenças da atriz brasileira Maria Flor e astros internacionais como Rachel Weisz, Anthony Hopkins e Jude Law. Todos estão conectados. Eu estou feliz, não é? Eu estou me sentindo boa. Ele não sabe nada do meu passado. Ele acha que eu estou boa em ouvir juntos. Antônio Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz, Maria Flor, Juliano Casarret e Ben Foster. O que é se eu não sou diferente? Ou se eu não me mudasse? Nós apenas vivemos uma vez. Quantas chances ainda temos? 316. Em um divã para dois, o casamento de Meryl Streep e Tommy Lee Jones passa por uma crise quando completa 30 anos. Assim, o casal decide participar de um retiro de uma semana com um especialista em relacionamentos conjugais vivido por Steve Carell. E lá, eles terão que participar de uma série de exercícios tão difíceis quanto engraçados para salvar o matrimônio. Parece bem bacana mesmo. E quem quiser sair de casa para conferir algum show? Quais são as opções, Priscila? Olha, tem várias opções e para todos os gostos. De rock a MPB, passando por clássicos, a bandas novas. Música é o que não vai faltar. Confere aí! A banda de punk rock Tequila Baby é uma das atrações da 13ª Festa das Azaleias. O evento já chegou a ultrapassar um público de mais de 40 mil pessoas em sua última edição. A festa é em Araricá, considerada a cidade das Azaleias, e acontece na rua José de Oliveira Neto. O show é neste sábado, às 23h. O rock and roll bar de Novo Hamburgo traz a banda capilé Maçã de Pedra. O grupo de São Leopoldo começou como cover, tocando clássicos do rock, como Led Zeppelin, Eric Clapton e Secos e Molhados. Mas foi buscando espaço com músicas próprias e conquistou vários prêmios em festivais. E esse show fará uma mescla entre as composições próprias e as músicas covers. O show começa às 11h da noite. E para quem quer começar a semana no agito, pode curtir o show da banda Móveis Coloniais de Acaju. O grupo tem várias influências de rock e surgiu em 1998 em Brasília. Eles têm álbum lançado em 2005. E uma das músicas já ficou na lista das 50 melhores músicas do ano na revista Rolling Stones. Eles se apresentam na festa Segunda Maluca, do Bar Opinião, em Porto Alegre. O show inicia às 8h da noite. Os headbangers já podem começar a chacoalhar a cabeça e preparar a dor no pescoço. Pois a banda norte-americana Overkill retorna a Porto Alegre para divulgar o novo álbum. Eles iniciaram a trajetória em meados dos anos 80 com a explosão do thrash metal. E hoje fazem escola no estilo. O show será no Bar Opinião, em Porto Alegre. É nesta quarta-feira, às 10h da noite. Considerado pelo fã-clube oficial dos Bidias como o melhor grupo tributo ao célebre trio britânico, o grupo Gemini's volta a Porto Alegre. No show serão apresentados os maiores sucessos dos 50 anos de carreira dos Bidias, como a riqueza de detalhes e produção de primeira linha. O show acontece no Teatro do Bourbon Country, nesta quarta-feira, às 9h da noite. E nesta quinta-feira, a banda das Velhas Virgens volta à capital para mais um show. Considerada a maior banda independente do Brasil, ela completou 25 anos de estrada, marcada com suas letras boêmias, que vão do rock até as marchas de carnaval. O show será no Bar Opinião, que foi palco da gravação do DVD do último show da banda. É nesta quinta-feira, às 10h da noite. E para quem quiser experimentar algo diferente, Porto Alegre traz uma novidade. É a oficina de introdução à mímica, que iniciou essa semana e segue até o dia 26 de setembro. Os participantes terão a oportunidade de entrar em contato com diferentes técnicas da Mímica Corporal Dramática. As aulas são dadas por Alexandre Correa, que desenvolveu seu trabalho artístico em teatro físico e do movimento. Elas acontecem às quartas e quintas-feiras, às 14h, na Casa de Cultura Mário Quintana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail intro.mimica.yahoo.com.br A Orquestra Unicinos está com uma nova apresentação. É a ópera e o campanelo de Gaetano Nolizete. O público vai se divertir com o triângulo amoroso entre Enrico, a bela Serafina e Dom Anibali, o marido que deve viajar em plena lua de mel. A apresentação acontece no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, em dois horários. No sábado, às 9h da noite e no domingo, às 7h da noite. Paulinho Serra, ator multimídia e um dos criadores dos Desnecessários, chega a Porto Alegre para apresentar seu espetáculo solo. O show de humor Paulinho Serra, em pedaços, apresenta um texto de stand-up e leva o ator a encenar alguns personagens marcantes da sua carreira, como o traficante gay. A apresentação é no Teatro Novo DC, no Shopping DC Navegantes. É nesse sábado, às 9h da noite. E depois de todas essas dicas, chegou a hora de saber como participar da promoção que leva você aí de casa, de graça aos cinemas. Como as pessoas participam, Priscila? É bem fácil de participar, Gabriela. Olha, quem tiver afim de curtir as novas estreias do cinema, é só entrar na nossa página do Facebook e concorrer a 5 ingressos para assistir a qualquer filme da rede CineSystem. E quem ganhar ainda pode levar um acompanhante. Na segunda-feira, é só entrar lá na nossa página e conferir o resultado a partir das 3h da tarde. E mais detalhes para participar também estão lá no facebook.com.br tvunicinos. E por hoje é isso. Semana que vem, a Jéssica está de volta com as atrações. Muito obrigada, Priscila. A seguir, a gente mostra o depoimento de um ex-aluno do curso de realização audiovisual da Unicinos em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Universidade. Vamos relembrar o que foi destaque no Conexão dessa semana. Tem ainda a previsão do tempo para esse domingo. Aproveite para participar do nosso programa. Envie seu e-mail para conexaotv.br Já voltamos.